Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 Vanessa Camargo criticada demais aí pela TV, né, aonde ela permaneceu lá, né, confinada, né, criticada por quê? Por causa da postura dela, né, gente? Por ela ser filha do Zezé, a Vanessa, por ela ser filha do Zezé, filha da Zilu, ela tem uma postura, assim, né, gente, muito desgastante, né? É uma pessoa onde que ela, ela, assim, ela não tem moral, né, gente, pra ter aquela confiança das pessoas, né? Dizem que o Zezé e a Zilu que mandou, né, a Globo tirar ela de lá, porque ela já estava dando problema demais, ela já não estava, ela estava muito, assim, estranha dentro da casa lá, né? Aí, Vanessa, quando saiu, deu uma entrevista dizendo que ela não era aquilo que ela fez lá, dizendo que ela é totalmente diferente da Vanessa que estava lá dentro. E a emissora de TV faz críticas sobre ela, né, sobre isso que ela falou. Quando ela foi dar entrevista para o Fantástico e falou no nome da emissora e disse tudo, né, a emissora criticou ela, dizendo que ela foi, sim, Vanessa Camargo lá dentro, né, que ela sabia o tempo todo o que ela estava fazendo, né, e também que ela, num momento lá, né, de interação com os outros colegas, os outros participantes, dizem que a Vanessa direto caçava treta, briga com eles, né, inclusive, né, com o Davi, porque a gente já viu falar muitas vezes aí, né, que a Vanessa não gosta de gente, assim, mais moreninha, e ela abusou do Davi, né, falando muita coisa para o Davi lá, né? Eu não acho que ela chegou a ter racismo, não, gente, eu não acho isso, eu não acho que, é, não é possível, a Vanessa, né, é uma mulher vivida, né, é, sei lá, né, por parte da Zilu, eu acho que ela não chegou a ter racismo, não, porque a Zilu não ia ensinar isso para ela, né, não sei. E, às vezes, também a pessoa toma umas lá dentro, fica bêbada demais, começa a falar coisa com, né, Mas, nas vezes que a Vanessa estava sólida, não tinha bebido, disse que ela aprontou muito lá dentro e ela foi, e dizem que ela foi ela mesmo o tempo todo, tá? Esse negócio de vir dar entrevista para a Fantástico, com aquela desculpa toda, que não foi ela que estava lá dentro, e o que tem? A emissora falou que nem ia comentar, viu, gente? Nem ia comentar porque, é, ela acha uma coisa, a emissora acha outra, o outro acha outro, né, e é logicamente que ela sujou, né, com a emissora e com o público também, que viu quem ela é realmente, né, que ela não teve um pique de humildade para ficar confinada lá, né, para participar aí e ver se levava os 3 milhões para casa, né, para casa não, para o banco, né? Então, gente, foi aí uma crítica que fizeram contra a Vanessa Camargo, esse povo, eu te falo, esse povo não tem jeito não, viu? Até o próximo vídeo.